Tá com o coração gelado e não quer mais saber Se jogou pra noitada e esqueceu do ex Ela casou com a Ciroc e com o Visco 6 E com o Jim também Olha como ela tá bem Festejando com as suas amigas por aí Só saindo se na sua taça tiver Gim No final ainda fala que não Depende de homem pra nada Deixa ela passar Você não sabe qual a intenção O sorriso lá tá atraindo toda a atenção Deixa ela passar Você não sabe qual a intenção O sorriso lá tá atraindo toda a atenção Ela colocou o coração na geladeira Tô trombando ela na live de quinta-feira Corpista, baladeira Não implica, deixa ela passar Ela colocou o coração na geladeira Tô trombando ela na live de quinta-feira Corpista, baladeira Corpista, baladeira Ela tá solteira e vai se jogar Deixa ela passar Você não sabe qual a intenção No seu rebolar No seu rebolar Eu tô perdendo toda a noção Deixa ela passar Você não sabe qual a intenção No seu rebolar Eu tô perdendo toda a noção Deixa ela passar Você não sabe qual a intenção No seu rebolar No seu rebolar Eu tô perdendo toda a noção